Reflexão do dia, Isaías 43. Prosseguimos em nossa leitura por esses capítulos maravilhosos do livro do profeta Isaías, nos quais ouvimos Deus falando ao seu povo de forma muito próxima, muito carinhosa, muito cuidadosa. Um Deus que demonstra o seu poder. Este capítulo 43 especificamente apresenta Deus como aquele que resgata, aquele que restaura, não apenas aquele que cuida, mas aquele que ajusta, que corrige. Começamos pela lembrança de que ele é que nos remiu. E ele diz, não temas, eu sou teu Deus, não temas porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Depois de afirmar este cuidado e esta presença extraordinária, Deus prossegue por dizer ao seu povo do cuidado que ele sempre manifestará. Mas não esconde ou não omite o fato de que nós somos pecadores. O seu agir benéfico para conosco, sua misericórdia e sua generosidade, não é fruto dos nossos merecimentos, mas somos falhos. Por isso, ao mesmo tempo que fala de suas promessas, de suas garantias, esse Deus nos lembra os nossos erros e a nossa necessidade de deixar para trás erros cometidos, de aceitar a sua repreensão e sua correção. Por isso, a palavra de Deus nos chama sempre ao arrependimento. É pelo arrependimento que se abre a porta para o agir de Deus em nossas vidas. Por isso, para a salvação, é preciso primeiro que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, para que então abramos a porta para o agir salvador de Cristo em nosso viver. Perceba que, ao tempo em que demonstra o seu amor, a sua bondade, o seu cuidado, Deus nos mostra claramente aquilo em que precisamos mudar. Mas não o faz condenando-nos, faz justamente para apontar o caminho e a solução. É Ele quem se dispõe a nos restaurar. É Ele que se dispõe a corrigir em nossas vidas aquilo que precisa ser mudado. Ora, diante de um Deus que demonstra um amor tão grande, diante de um Deus que generosamente nos acompanha e cuida de nós, a resposta que se espera natural é que nós coloquemos prontos a ser moldados por Ele. Que haja o reconhecimento de nossas falhas e de nossos erros e a percepção de sua grandeza e santidade, e que isso nos mova a uma atitude de reconhecimento, de arrependimento e de contrição. E diz o salmista Davi, Podemos caminhar então com a convicção de que Deus nos ouve. E se estamos arrependidos, esse Deus nos restaurará. Amém. Amém.